Reunimos-nos como família para a celebração do corpo sangue de Cristo, na qual o Pai deseja renovar conosco a aliança de Ambu. O Senhor Jesus se oferece a nós para fortalecer nossa caminhada de fé, em espírito de comunhão rumo à plenitude do Reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Bendito seja Deus que se reuniu no amor de Cristo. A do penitenciar a Jesus Cristo justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos nosso espírito a arrependimento para sermos de nos aproximar da mesa do Senhor. Eu, pecador, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras. A ato e omissões por minha culpa, a minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que joguei isso por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão em nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos estar contemplando hoje os mistérios luminosos. A comunhão do santo, não é missão do pecado, não é missão do pecado, não é missão da carne e da vida eterna. Amém. Divino de Jesus, oferece-me de vocês, por amizade, ameditando os mistérios de vossa redenção. Consudei por intercessão da Virgem Maria e Mãe de Deus, nossa Mãe. As virtudes não são necessárias para bem rezar, alegar-se, ganhar as indulgências dessa santa devoção. Primeiro mistério luminoso, batismo de Jesus no Rio Jordão. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água, e disse que do céu se abriu e viu descer sobre ele em forma de pão e o Espírito de Deus. E do céu baixou a voz, eis meu filho muito amado em quem ponho minha afeição. Segundo mistério luminoso, alta revelação de Jesus nas bordas de Caná. Três dias depois, ele celebra-se as bordas de Caná na Galéia, e ali achava-se a Mãe de Jesus. Também foi convidado de Jesus o seu discípulo. Como vinha-se a faltar a vinha, a Mãe de Jesus disse, eles não têm vinha. Respondeu Jesus, mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. Disse então a sua mãe e ao servente, faze o que lhe vos disser. Terceiro mistério luminoso, completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo, mas em penitência e credo no Evangelho. Quarto mistério luminoso, transfiguração de Jesus. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. Conduziu a parte alta da montanha, lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se asplandescentes de brancura. Quinto mistério luminoso, instituição da Eucaristia. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, o benzinho e partiu de Deus, seu discípulo, dizendo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em honra e glória à Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no Espírito Santo, século a mim. Meu Jesus, perdoai-lhe e vai-lhe no fumo do inferno. Leva as almas todas para os céus correntes, amém. É o meu coração, em honra e glória à Santíssima Trindade. Amém. 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 Amém.